Olá, tudo bem? Que bom ter sua presença em mais um vídeo aqui no canal. Tendência absoluta nos últimos anos, o cimento queimado veio para ficar, conquistando a decoração de salas, cozinhas e quartos. E para provar que o revestimento combina com qualquer ambiente e permite uma variedade de estilos, separei algumas sugestões inspiradoras, quem sabe você pode replicar. Neutro e capaz de dar a qualquer ambiente um look chique e industrial. O piso de cimento queimado chegou há alguns anos como possibilidade de acabamento para casas, apartamentos e caiu no gosto de gente de todos os estilos. E razões para isso não faltam. Além do fator coringa de que falamos ali em cima, o piso de cimento queimado é muito prático no dia a dia. Não se desgasta com facilidade e se você tiver paciência e um pouco de habilidade, pode até fazer você mesmo. E o que é cimento queimado? Bom, é uma argamassa feita a partir da mistura de cimento, areia e água. Simples, simples. E o queimado do nome não tem nada a ver com fogo. É apenas um nome técnico dado ao processo de jogar cimento seco sobre a argamassa ainda úmida. O que confere o piso um efeito desejado liso. Será que é fácil limpar o piso de cimento queimado? Facílimo, você só precisa de água, sabão, rolo e um pano de chão. Uma passada caprichada no chão e pronto. Como é a manutenção para o piso de cimento queimado estar sempre bonito? Limpar uma vez por semana como se faz com qualquer piso. É o primeiro passo. Se você passar um tempo e notar que ele está ficando fosco com a finalização desgastada, aplique uma nova camada de cera incolor. E será que pode pintar o piso de cimento queimado? Não, na verdade não dá para pintar o piso de cimento queimado com tinta convencional. Ela não tem a aderência necessária e em pouco tempo o aspecto do piso ficará falhado. A melhor forma é ter um piso de cimento queimado colorido, incluindo tinta em pó na preparação original. Será que o cimento queimado resiste à umidade? Sim, o cimento queimado resiste à umidade tranquilamente e pode ser usado com toda a segurança nos banheiros. Também resiste à exposição ao sol por longas horas do dia, sem se deteriorar. É um piso que se adapta bem em todos os cômodos da casa. Seja ele seco ou úmido, fiquem eles no sol ou na sombra. Nas salas de estar, jantar, nos quartos, cozinhas, banheiros, na área de serviço, raio de entrada, não há limites para a instalação de um piso de cimento queimado. Espero que você tenha gostado dessas sugestões e possa aderir alguma dessas ideias aí no seu projeto. Não se esqueça, espero a você no próximo vídeo. Fiquem todos com Deus e tchau!